Essa daqui é a Apache. Eu já fiz um vídeo, coloquei esse vídeo no canal, mas nós chamamos a preta. Só que agora ela tá montadinha. Tá montadinha, não tá com aquela fiação exposta, né? E com essa proteção aqui, ó. Esse acabamento aqui também não tava na moto vermelha. E uma coisa bem interessante aqui também, é que agora eu vou poder mostrar pra vocês o painel ligando. Olha só. Olha só, galera. Velocímetro, odômetro total parcial. Ela também registra quanto ela fez de top speed, conta giros, hora, marcador de marcha, shift light, que é essa bolinha aqui, que ela indica qual a melhor forma de você passar a marcha no tempo certo, no jeito certo. O acabamento dessa moto, galera, é impecável. Impecável. A moto é muito bonita. Olha só o retrovisor. Então aqui faltou complementar o vídeo, uma olhada. Olha só. Hum, o que que é isso? Uma olhada na Apache do primeiro vídeo que eu coloquei e agora vocês tão vendo a pretinha. Que chique. Que lindo. Aí. Estou aqui na barra. Na dafra da barra. Olha só. O cano. Muito top, né? Estou aqui dentro da concessionária agora. Eu vim pra poder gravar a NH 190. Mas a moto chega e sai. Ela já chega já com... Já vendida. Então tem que ficar ligado, porque a moto é sucesso. A moto é sucesso. É muito importante. A moto está ligando. Olha só. Que que é isso? Aí, galera. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Aí. Massinho. Ó, 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 ó. Massinho. Fechando a lâmpada. Aí. A moto é show, né? A moto é show, né? É isso aí. Esse aqui é o Túlio. Que atendeu a gente na primeira vez lá pra mostrar essa moto aqui. Mostramos a moto vermelha. E agora a moto montadinha. Lindona. Isso aí. Vou deixar o telefone da loja aqui na descrição. Você pode entrar em contato pra saber os valores da moto. Conhecer essa 200 cilindrada que é linda. Linda. Não perde nada pra phaser e twister. Perde nada. Ela tem 200 cilindrada. É um pouco... É um pouco mais fraca. Mas também é um pouco mais barata. Com acabamento bem refinado. É isso aí, galera. Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.